e aqui é o verdadeiro trapixo galera ainda agora não era trapixo era uma tábua em cima d'água aqui é o trapixo de verdade a gente vai atravessar para umas prainha fica aqui perto do maracanã aqui é a maloca chamado maloca aonde faz rede peixe serra é isso a Lucila vai andando que nem a minha filha quando tinha na ponte de peixe lá na lá ia ordenando assim que a gente tinha com medo de bala na brecha a gente voltava e foram com eles foi foram assim bora 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 Como é que eu vou passar? Aqui é o meio? Não, vamos para trás. Ainda para trás. Não vou lá para trás. Mas aí como é que o pessoal vai passar? Mas lá para trás eu não vou. Senta aí, senta aí. Você está lá atrás. Não vou lá para trás não. Para cá Marcelo. Tem que deixar uma passagem aí para o pessoal passar para trás. Você veio com uma branca. Tu veio com uma preta ali. Nem parece que é ele. Te sinto mãe. Está do mangueião. Dá lá para trás. Meu Deus. Ai mãe, eu estou com medo. Calma a boca. Não, não pera. Você, ela que é melhor. Dividiu o peso. E eu, cacu, bora. Você acinta abaixo. Botar a linha. Vou tirar uma porta para lá para a linha. Olha. Vai. 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 A gente tem que ter um aqui para batalhar o peso, cheio de passado e depois tu vem. Como é o nome do nosso piloto aí? Piloto Paquito. Quem vem do Maracanã e quiser visitar a prainha lá, só contratar o piloto Paquito. Tchau, tchau, tchau. O que você está achando do passeio, da veta? Não fala não, é? Estou um pouquinho nervosa. Você já veio quantas vezes aqui, parceiro? Olha onde a gente está indo agora. Na verdade eu sou nativo aqui. Ah, você é nativo, é? Tchau, tchau. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.